Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh, minha alma E te comóves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo Quando ele vai Jesus virá Terás em breve As dores findas No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho Mais um pouquinho Porque bem cedo Não te lembrá Jesus virá Jesus virá Jesus virá E assim E aí Legenda Adriana Zanotto